A votação tem que ser feita de forma célere, respeitando os prazos. Retardar a votação é agir contra o Brasil, porque não dá para ficar esperando e nesse compasso de banho-maria esse tempo todo. Nós não podemos ter uma decisão a prazo. Não é um processo tipo Casas Bahia, que é carnê parcelado. Nós temos que ter um rito rápido, sumário, decisivo, que recoloque o Brasil nos treinos. O Senado tem que decidir se será o presidente Temer ou o presidente Dilma. Mas não é possível chegar um presidente ou uma presidente desautorizado para tratar com os maiores líderes do mundo no G20. Portanto, essa decisão precisa sair antes da reunião que será feita na China. Entre fazer piquenique no final de semana e decidir o futuro do Brasil, tenho certeza que a maioria dos senadores optará por decidir o futuro do Brasil e trabalhar no final de semana. Eu acho que no mês de agosto nós temos que fechar essa equação, esse sofrimento e apontar um novo rumo para o Brasil. Tchau, tchau.